Olá pessoal, bom, estou gravando esse vídeo aqui para dar meu depoimento sobre o Super Green Slimmer. Se você está buscando informações sobre esse produto, assista esse vídeo até o final para você entender como o Super Green Slimmer funciona, quais os efeitos no corpo e o porquê que muitas pessoas estão tomando e não conseguem emagrecer. Pessoal, antes de eu dar continuidade nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês a minha foto do antes e o depois. Bom pessoal, como vocês puderam ver, eu consegui emagrecer bastante. Pessoal, a primeira coisa, o primeiro de tudo, se você decidir fazer o tratamento com o Super Green Slimmer, toma muito cuidado onde você for comprar, ok? O Super Green Slimmer original, ele só é vendido no site do fabricante, ele não é vendido mais barato em Mercado Livre, OLX, Amazon e nenhum outro site. Se você entrar no site oficial, você vai ver que lá no Rodapé, o próprio fabricante alerta sobre genéricos comercializados em outros sites, beleza? Se você não sabe onde encontrar o site oficial, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, depois você pode estar entrando lá e obtendo mais informações. Pessoal, para quem não me conhece, desde a minha infância eu era acima do peso. Quando eu tinha 18 anos, eu já pesava acima de 100 quilos. Hoje eu tenho 37, ao longo de todos esses anos eu tentei emagrecer diversas vezes, eu fiz várias dietas, fiz jejum intermitente, fiz academia, eu não conseguia baixar de 100 quilos de jeito nenhum. E no último ano eu acabei engordando mais ainda, ao ponto que eu já nem saía mais de casa. Meus amigos me convidavam para festa, para churrasco, eu já estava dando desculpa porque eu estava muito gordo, me sentindo muito mal com meu corpo. E o pior de tudo, eu estava engordando mais ainda. Aí eu comecei a pesquisar, a buscar alternativas para mim conseguir emagrecer. Foi onde eu vi o depoimento de uma moça que ela fez o tratamento com o Super Green Slimmer também por dois meses. Nesses dois meses ela conseguiu perder 13 quilos. Eu achei bem interessante, entrei no site oficial, pesquisei mais a fundo. Pessoal, para quem não conhece, Super Green Slimmer é um produto totalmente natural, ele não tem contra-indicações ou efeitos colaterais e também ele é testado e registrado pela Anvisa, que para mim foi uma garantia a mais no momento de estar fazendo a compra. Aí decidi comprar, ele levou 8 dias para chegar na minha casa. Super Green Slimmer, ele é dividido em 3 potes. Tem um pote com 30 cápsulas, que é tratamento para 15 dias, um pote com 60 cápsulas para 30 dias e um pote com 120 cápsulas para 60 dias, que foi o que eu fiz, que é dois meses. Você deve tomar duas cápsulas por dia, uma cápsula meia hora antes do almoço e uma cápsula meia hora antes da janta, todos os dias durante todo o tratamento. Você vai perceber já na primeira semana que você vai começar a desinchar e eliminar gordura através das suas necessidades. Quando você vai no banheiro para fazer o número 1 ou o número 2, você vai ver bastante gordura saindo no vaso, principalmente pelas manhãs, quando você acorda, que você vai no banheiro urinar, você vai ver bastante gordura saindo. Você vai perceber também que o seu metabolismo vai acelerar, você vai estar com mais exposição para o seu dia a dia e o seu apetite vai reduzir um pouco. Então assim, pessoal, o Super Green Slimmer, ele é excelente, ok? Mas você deve fazer o tratamento e tomar certinho, porque ele é um produto que realmente elimina a gordura, como eu expliquei para vocês, através das suas necessidades. Quando eu comecei o tratamento com o Super Green Slimmer, eu pesava 105 quilos, atualmente eu peso 84, eu consegui eliminar 21 quilos no tratamento de 120 cápsulas. Mas assim, pessoal, o que fez, me ajudou bastante a eliminar esse peso tão rápido, foi que eu eliminei o açúcar também. Durante todo o meu tratamento, eu diria no quinto dia que eu estava tomando o Super Green Slimmer, eu parei de consumir açúcar, foi onde eu comecei a emagrecer bem rápido. Então assim, se você puder fazer isso, cortar o açúcar, ou pelo menos diminuir o açúcar, você vai conseguir melhores resultados, beleza? Então assim, pessoal, o Super Green Slimmer, ele realmente funciona, ele é um produto muito bom, só que eu comentei que algumas pessoas não conseguem emagrecer, é por aquele fato que algumas pessoas acabam comprando um produto genérico, beleza? Onde não traz resultados, é algum produto falsificado, ou algum outro emagrecedor, beleza? Então assim, se você vier a fazer o tratamento, faz o tratamento com o produto original, toma certinho, né, todos os dias, meia hora antes do almoço, meia hora antes da janta, que com certeza você vai conseguir emagrecer também, beleza? Bom, pessoal, foi um vídeo curto, eu espero ter ajudado vocês com o meu depoimento, com essas informações. Se ficou alguma dúvida, comenta aí abaixo do vídeo, que assim que possível eu estarei respondendo, beleza? Então é isso daí, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!